E como eu vos disse, este trabalho foi um trabalho concretizado em diversos estabelecimentos e que eu procuro, na parte, estudar 90 casos aqui de uma anatomia rigorosa em relação com autóxicos e que todos eles baseavam-se em uma metodologia, que era a injeção com aquela base, com os estudos anatómicos, aqui é relacionado com a diferenciação dos casos, a moda anda dos 75 aos 79 anos, que é totalmente diferente do cadáver do que na moda das operações, aqui temos os 75, para dizer que os específicos eram injetados, não havia como artéria hepática, como micropática, havia uma perfusão pulmonar intra-asterial com o catéter, uma perfusão sem consor, para tirar os pequenos quadros, umas radiografias ligadas a estas posições, e isto é outro vídeo, um radiográfico que foi com este tipo também. Aqui, podemos ver que a artéria não é única, pode ser dupla em 10%, em 11% é dupla, e em 81% é uma única. É claro que isto tem uma importância muito grande, porque quando se vai, o cirurgião laparoscópico, está a ver, enquanto é única, não tem problemas nus, ele vai ou queimá-la, ou vai pôr dois clipes e tira, e não tem problemas nus. Agora, quando elas são, de facto, duas, que é o caso, se ele tirar de baixo e recha-á de cima, seguramente que rasga, tira o órgão, e aquilo que fica ali está a ser, e tem, subsequentemente, uma hemorragia interperitural. É claro que isto são diversos critérios, diversos tipos e mais lógicos, não vou entrar aqui em determinados detalhes de toda a anatomia que nós encontramos, mas para verem bem que, de facto, as questões são postas, de forma muito rigorosas, muito especiais, em relação com o contorno à aproximação. A questão que eu ponho também é que as artérias existem conclusões para a parte cirúrgica, as artérias císticas longas não apresentam problemas nus, mas as artérias císticas duplas, ou as artérias císticas que são curtas, que põem problemas muito complicados. Em relação com, não vou perder tempo nesta questão, isto também é outra parte de sequência dos pontos que fizemos, não estudamos, não estudamos, estou mostrando toda a parte abdominal, toda a relação das origens dessas artérias e todo este sistema, e podemos dizer que, em referências, começa a haver um certo rigor, a partir de 1715, com a PEIRA, a escola francesa, toda uma escola com uma certa implantação, a nossa escola, de 71 a 73, os meus trabalhos do Centro de Estorio, lá do Instituto da Anatomia, do Centro de Ferreira, e que todos estes trabalhos são repetidos, agora com as transplantações, ao nível do fígado, e quando eu defendi a PEIRA, já mais tarde, o Henrique Picha Castelho disse, mas se você tinha em 73 estes trabalhos, porquê é que você não publicou, ou na altura, ou nos divulgou, que quem tomou um cortejo foi o North Thorver, até mais, este homem, era um investigador da Austrália. Evidentemente que, sim senhor, as nossas modelações de Estado na vida são diferentes, os nossos seguimentos são diferentes, e evidentemente que nós não teremos nunca uma projeção internacional tão forte, a não ser quando entramos dentro de um clube ou de uma sociedade que, graças a Deus, é entrante, mas já depois de uma comunidade fácil, que é o surgical americano, o American College, e inclusivamente lá por fora. Antes disso, ainda não sequer tinha possibilidades. Para acabar isto, não tem sanado, eu queria dar a importância que é do rigor, da soriedade, da honestidade, da franqueza, de um cirurgião que tem que ter, e já um dos grandes mestres da cirurgia do final, portanto, do tempo passado, que era o Rodman Mangote, que era o homem que tinha a Bíblia da cirurgia abdominal, ele dizia isto, que é muito importante, que o cirurgião deve operar com segurança, ele deve trabalhar por si e não por si, quer dizer, tem que estar seguro cedo e não ir a operar com medo. Infelizmente, hoje, muitas questões que acontecem é que as curvas de aprendizagem não são corretas, os materiais, muitas vezes, os médicos não têm culpa nenhuma, são dados, muitas vezes, não quero entrar nessa temática, já usados, ou super usados, às vezes, as correspondências estão absolutamente bloqueadas, Isto quem opera na cirurgia lapeloscópica é a mesma coisa como um oficial de marinha, de submarinos, navega numa atmosfera, portanto, líquida, sem ter possibilidades de outras modulações de comportamento. Tem que ter uma fidelidade muito grande a todo aquele seu material, a todo aquele seu instrumental, e as coisas têm que ser postas nesta. Portanto, meus caros amigos, em tudo o que eu acabei de dizer, agradecia muito a vossa paciência e, mais uma vez, um obrigado à douta mesa da paciência que teve em assistir a este trabalho, que acho que é um trabalho de relembrança e é um trabalho que pode ser de bom senso para determinadas atitudes operas. Mas, senhores, muito obrigado. Obrigado.